Como o mundão girou, eu te avisei, você só me esnobou Ontem eu chorei, mas hoje Deus proveirou Ontem eu chorei, mas hoje Deus proveirou Esqueci o meu nome, não me ligue mais Hoje eu tô de boa, passado fica pra trás Esqueci o meu nome, não me ligue mais Tonteiro por um dia, eu não fico jamais Tonteiro por um dia, eu não fico jamais Tonteiro por um dia, eu não fico jamais Esqueci o meu nome, não me ligue mais Tonteiro por um dia, eu não fico jamais A saudade vai bater, vai se arrepender Não vai achar ninguém que amou tanto você A saudade vai bater, vai se arrepender Não vai achar ninguém que amou tanto você Não vai achar ninguém que amou tanto você A saudade vai bater, vai se arrepender Não vai achar ninguém que amou tanto você Não vai achar ninguém que amou tanto você Olha só como o mundão girou Eu te avisei, você só me esnobou Ontem eu chorei, mas hoje Deus proverou Ontem eu chorei, mas hoje Deus proverou Esqueci o meu nome, não me ligue mais Hoje eu tô de boa, passado fica pra trás Esqueci o meu nome, não me ligue mais Tonteiro por um dia, eu não fico jamais Esqueci o meu nome, não me ligue mais Tonteiro por um dia, eu não fico jamais A saudade vai bater, vai se arrepender Não vai achar ninguém que amou tanto você A saudade vai bater, vai se arrepender Não vai achar ninguém que amou tanto você Não vai achar ninguém que amou tanto você A saudade vai bater, vai se arrepender Não vai achar ninguém que amou tanto você Não vai achar ninguém